Hoje nós iremos falar do pior ou melhor controle do servidor global. Se você está em dúvida em qual controle, o par ou o próximo controle, caso você já tenha algum, aqui vai ser um resumão de todos os 26 controles que temos no servidor global, beleza? E eu espero que esse vídeo ajude muito a você ter uma inspiração ou abrir a sua mente para o próximo controle na sua conta. Bem-vindo, cavaleiros Amazonas, a mais vídeo aqui no canal do Nenksanxia Awakening, porque você terá o resumão de todos os controles do servidor global nesse vídeo. Ou quem tem skills para controle, beleza? Então, bora para a tier list. A tier list, ela foi feita em live, classificada em quatro categorias. Tier 1, que são os melhores. Tier 2, que são bons, mas não tão top igual os primeiros. Tier 3, que você não deve nem fazer tanta questão assim, só se você tiver alguma estratégia a mais para usar aquele tier 3. E os esquipáveis, que você não deve contar com o controle dele, porque é baixa efetividade, que muitas vezes você vai ver aqui que nem controle esses personagens são. Então, vamos lá, começando pelos esquipáveis. Astéreo de Cães de Caça. Não é, como assim um Astéreo nem é controle? É porque a gente pegou lá, discutiu que o controle é aquele personagem que faz com que o inimigo não use seus ataques especiais. E se você tira a energia do inimigo, ele não vai usar os seus ataques especiais. Então, o Astéreo, ele rouba a energia do seu oponente, porém, ele é um personagem lento. Então, dependendo aí se você está querendo controlar os primeiros personagens do oponente da fila, o Astéreo, ele não vai ser tão efetivo assim. Se ele fosse muito mais rápido, tipo a Shaolin de Ossamenó, que vai aparecer aqui na lista também, ele seria mais efetivo. Mas, mediante isso, ele não controle que vale a pena você contar com sua skill. O Yoh, ele é um personagem atacante, mas tem uma habilidade de controle também. Para quem não conhece aí como que funciona o Yoh, toda vez que ele atacar com a skill, a skill tem 25% de ativar um desses seis ataques. Ou seja, tem 25% de chance de ativar a skill que atordoa o inimigo. Então, matematicamente falando, a cada quatro ataques, o Yoh controlaria um. Então, isso é uma taxa de controle muito abaixo da expectativa. Por isso, se você está contando com o Yoh para atordoar seus adversários, ele não seria a melhor opção. Borboletão também consegue controlar o adversário com seus fios de seda, que ele ganha na sua forma de inseto ou na sua forma borboletão. Na sua primeira e terceira forma, ele não coloca os fios de seda, que consegue tirar uma rodada do inimigo depois de três ações dele. Isso mesmo. Três ações. É efetivo para lutas longas, que demoram quatro, cinco, seis rodadas. Que você já vê a galera perdendo as suas rodadas graças ao borboletão. Mas, se você está querendo impedir que alguém faça grandes jogadas ou prejudique você, não vai ser na rodada três, quatro e cinco que você gostaria de neutralizar o oponente. Se na rodada um, no máximo na dois. E por isso, baixa efetividade. Então, se você está pensando no Mew como controle, não vale a pena pensar nele como controle. O Odisseu de Ofilco também é um controle com sua skill de veneno, né? Toda vez que alguém perece no seu time e coloca para esse inimigo dormir por duas rodadas. E é um sono profundo que, mesmo sofrendo dano, ele ainda continua dormindo. Mas, alguém tem que perecer no seu time para ele ativar o controle, né? E, normalmente, a gente quer usar o controle para ninguém perecer no nosso time muitas vezes. E, por isso, não é uma skill tão interessante. E, por isso, está como skill escapado. Ele é bom de várias outras formas, mas como controle, não. A armadura dos muertos, sim, ela é um controle. Porém, tem uma taxa inicial de acertos de status bem ruim, 45%. Vai aumentar esse acerto de status toda vez que ela erra para aumentar sua efetividade para que, no próximo ataque, ela engula o seu adversário. É um controle bem forte. É considerado exílio, né? Então, é o mesmo controle do Ajax, do Cano de Dragão Marinho. É também da armadura dos muertos. Porém, ela pode vomitar o oponente quando ela sofrer algum ataque. E isso é um pouquinho chato. Então, a baixa efetividade dela controlar o alvo é punk. E, depois que o alvo, dependendo da fila, não for favorável para você, a armadura ainda pode sofrer ataques, vomitar o alvo e, ainda por cima, o alvo nem perder a sua rodada. Isso é bem punk. Dá para você usar ela com timidez de Afrodite, Yoga Dourado e tal. Ou até mesmo usar, sei lá, tipo um Shun Divino para acumular dano. Enfim, dá para usar algumas estratégias adicionais. Mas, se fosse pelo menos 100% de chance para ela engolir o adversário, poderia ser mais Game Change. Mas, ainda tem 45% de acentos de status, que me lembra do Mist, que é 35%. Então, por isso que é um controle não tão efetivo. Taxi de Sereia é um controle bem interessante. Ela consegue, tipo, deixar um controle efetivo, podendo dizer assim, permanente no inimigo. E é um controle que você não pode controlar todos os alvos. Então, isso aí já é um problema. Porque ela, normalmente, controla suporte. Alvos que atacam não é tão legal você usar os esporos dela também. Porém, ela também tem aquela coisa de ser eclética por curar ainda o seu time, né? Mas, como a gente está falando de Tier List de controle, e tem essa limitação de você não poder controlar todo mundo, e ainda controlar rodada sim, rodada não, a Taxi fica como um controle escapável, tá? E agora a gente vai para o Tier 3. Tier 3 são personagens que têm uma habilidade de controle um pouquinho mais efetiva, né? Comparada aos escapáveis, como vocês puderam analisar aí, tipos de controles escapáveis. Porém, tipo, não é tão efetivo ou não é tão fácil controlar os inimigos que vocês verão agora, né? Ou porque tem muitas opções que fazem coisas parecidas, só que melhor. Para começar, nós temos o All Goal, que, inclusive, ele está na minha listinha aí de ser um dos próximos 6 estrelas também, mas estou esperando despertar ele. Vamos lá. O All Goal, ele tem duas habilidades de controle, né? Primeiro, essa aqui, Soco da Medusa, se eu não me engano, ele tem uma chance de acerto de status baixíssimo, 13%, isso prejudica bastante, porém, é para 3 alvos, né? Ele pode controlar até 3 alvos. Então, se ele controlar 1 ou 2, está ok, né? Pelo menos. E ele tem um custo de energia alto, né? 2 de energia comparado à média, que é 1 aqui. Isso é um problema para o nosso amigo All Goal. E outro problema dele também é que você não vai controlar, né? Então, se você precisava controlar aquele alvo para não prejudicar tanto as suas jogadas, ele, às vezes, pode controlar alguém que poderia ficar obsoleto, inclusive, naquela jogada. É um pouquinho estranho. Ele tem um outro controle também, passivo. Isso é interessante. Então, ele tem duas skills de controle. Dá para usar algumas estratégias com yoga dourado. Dependendo do meta, dá para ser mais efetivo. Mas depende muito do meta. Então, depende de quem você vai enfrentar para o Maldição da Medusa ser efetivo. Lembrando que ele não está despertado. Despertado é 15%, tá certo? E agora que eu estou falando do All Goal também, gostaria de reforçar que todo mundo aqui, caso você queira mais informações, já que aqui é só um resumão, tem vídeo dedicado no canal Playlist Guia para Iniciantes. Deixarei nos cards desse vídeo, beleza? E a maioria também tem Despertar da Armadura, também review do Despertar da Armadura, do que eu achei que aprimorou o personagem com o Despertar da Armadura nos cards. Playlist também nos cards. Agora, dando sequência para o próximo personagem, Shaolin de Ursula Menor. Ela é interessante, pegando aquela vibe que eu já comentei do Astéreo, ela tem a vantagem de ter uma velocidade bem alta, então ela dá para neutralizar bastante personagens. Se você está enfrentando algum time que tenha suas energias contadinhas, não serão mais contadas, graças ao Shaolin. Talvez ele não faça nenhuma jogada na rodada 1 ou talvez na rodada 2. A zica da Shaolin, que ela é mais efetiva para times que você deve fazer muita vantagem na rodada 1 e 2. Depois da rodada 3, ela costuma perder efetividade, e é por isso que ela está como tia 3. Pode ser utilizada para algumas estratégias, principalmente para fazer vantagem na rodada 1 e 2 contra o oponente, neutralizando as jogadas dele, mas ela perde efetividade já muito rápida, que seria a rodada 3. Fora também que ela fica pouco efetiva quando o oponente tem gerador de energias mais lento do que ela. Falando aí um pouquinho da Shaolin, vamos para o próximo. Muses de Baleia, que já foi meta aqui quando lançou o servidor global. Ele é legal, ele é aquele controle 1 por 1. Ele consegue causar um dano ruim, mas causa dano no adversário. Isso aí é um diferencial dele também, um controle que causa dano. Dá para você usar algumas estratégias complementares, como da asa para o Radamantes, que eu já usei. Ou até mesmo a Yuzurir, que atualmente não está no meta, mas eu usava ele com a Yuzurir anteriormente. Porém, como eu não uso nem o Yuzurir, nem o Radamantes, por exemplo, ele perdeu a efetividade, ele também perde o seu brilho por causa da sua velocidade. Temos a sacerdotisa, que vai aparecer aqui nessa tia list, que faz a mesma coisa de controlar 1 por 1, né? Se eu perco 1 para o oponente perder 1, beleza? Porém, ela é muito mais rápida, ela consegue controlar mais efetivamente alguns personagens que necessitam ser controlados na rodada 1. E se ele, por exemplo, não está controlando alguém que deveria ser controlado na rodada 1 e é guarda para a rodada 2, por exemplo, aí temos outros personagens mais lentos, tipo o Gek, tipo o Shun de Andrômeda, que é mais lento do que ele e é mais efetivo nisso daí, beleza? E por isso que ele ficou como o Tia 3, porque ele perde um pouquinho de brilho por causa de outros personagens. O Misty, ele está aqui também como o Tia 3 por causa do seu baixo acerto de status. O Kit é legal do Misty, né? Ele tem uns status top das galáxias, né? Tipo um SS mesmo, né? O status do Misty. Ele tem esse escudo de vento que, para quem não usa cura, incomoda bastante, principalmente atacantes em área, que não tem muito roubo de vida. Porém, o seu acerto de status faz com que ele seja mal efetivo no seu controle, né? Então, por isso que, sei lá, 50% das vezes que o Misty ataca, ele controla. Isso é ruim para um controle. Então, se você está pensando do Misty como controle, não é uma boa opção. Como um Misty como um personagem tanque, o personagem que aplica o escudo de vento, ele dá uma melhorada. Mas como controle, ele dá um downgrade. O único S nessa Tia 3 é o Sorrento, porque o Sorrento, ele tem um controle bem forte, né? Ele consegue botar até 4 para dormir, mas tem um custo de energia bem elevado. Ele também é versátil no seu gerenciamento de energia. Consegue jogar aí também com custo 2. Lembrando que as duas habilidades têm cool time, né? Tempo de espera de uma rodada de ação. Ele não consegue botar para dormir toda vez 4, toda rodada. A zica do Sorrento, que faz ele ficar no Tia 3 atualmente, é a June. Já que se ele botar 4 para dormir e causar um dano na June, tipo, todo mundo acorda. Se ele estiver despertado, somente quem ele selecionou vai continuar dormindo, né? Porque ele vai dar o sono profundo. Então, por causa da June, ele perde bastante do seu brilho, né? E se a gente banir a June, a gente tem que aguentar o Thanatos e o Kano no mesmo time. E isso também é um pesadelo para a maioria dos jogadores. E ele encerra a Tia 3. E vamos conhecer agora a Tia 2. O Tia 2 são personagens que conseguem controlar, mas ok. Às vezes tem uma versatilidade de oferecer alguma coisa a mais do que o controle também, beleza? E é isso em resumo, né? Eles não seriam a prioridade para você pegar como controle, mas seriam alguém que, caso você já tenha todos o Tia 1 ou ainda gostaria de acrescentar alguma estratégia a mais de controle. Na sua conta, essas seriam as opções do Tia 2, que aí sim já vale a pena pensar em ter e não realmente são os melhores, tá certo? Para começar, vamos colocar aqui o Poseidon. O Poseidon, ele consegue ter a sua skill de controle de gelo. Aqui, você deixando essa habilidade do Troval level 2, ele desbloqueia o gelo dele. O lance do gelo dele que tem 45% de chance para congelar o alvo e tem um custo de 2 de energia. E assim fica o controle bem mediano, se você ver aí que a média de controles normalmente é custo de energia 1. O legal é que a gente já está contando aqui que o Poseidon vai ser despertado, né? Cronologicamente, ele é o próximo despertado da armadura e além dele controlar, ele consegue repetir o seu controle usando também a sua tsunami, que causa um grande dano também. Para lutas longas, o Poseidon é interessante. Como controle, ele é mediano, mas ele consegue oferecer mais coisas, além de controle também nas suas jogadas. Fora que ele é bem versátil no seu gerenciamento de energia. Tem skills de custo 0 a 3. O Poseidon é muito bom, mas como controle, ele é mediano. O cano de dragão marinho, ele é um controle que tem um custo de energia bem elevado, isso prejudica também. Ele é muito voltado para combo, então às vezes você nem lembra do cano controlar alguém. Ah, esse cara não pode atacar. Não. Ah, eu tenho que controlar esse porque esse é mais papel. Tenho que controlar esse porque esse tem medo dos pontos de vida. Então como controle, ele é um pouco efetivo, você pode utilizar o cano de dragão marinho como controle sim, mas o seu custo de energia alto dificulta ele entrar em alguns times. Ele é muito voltado para combo também, mas ele é um excelente personagem. Como personagem, ele é muito bom, mas como controle, ele é bem mediano. E tipo, se você quer usar o nosso amigo cano de dragão marinho, ele depende muito de formação, o que tem atacantes de ataque cósmico. É tantos, porém, que talvez ele poderia até ser tier 3 sim. Mas como ele é muito bom, ele ficou como tier 2, beleza? É, causa um grande dano, cabuloso. Consegue explodir aí vários adversários. E por isso ele fica aqui como tier 2, mas lá no finalzinho da lista do tier 2, junto com o Poseidon. GM é um personagem que tem um, sei lá, tipo, as melhores skills de controle do jogo. Não, né? Mas como assim ele ainda tá na tier 2 mesmo tendo as skills bem fortes de controle? Custo de energia. Não é tão fácil você gastar 4 de energia aí, você montar um time que sobra 4 de energia. Tipo, você nem joga com o cano de gêmeos com ele, tipo isso, fraga. E as duas skills dele custam 4. E é isso, ele tem também a velocidade baixíssima, dá pra ser controlado também. Ele tem cool time nas suas skills, né? Tem tempo de espera também. Isso prejudica bastante a efetividade de, sei lá, fazer grandes jogadas com o nosso amigo grande mestre. Mas os controles dele é muito bom. É uma skill, uma ação do grande mestre, que tira 5 ações do inimigo. Isso é muito quebrado. E temos aqui o Confusão dele, que tem um acerto de status ridículo, né? É tipo do Misty. Porém, quando pega, o inimigo praticamente perde um personagem que ainda causa dano na sua formação. É muito roubado esse skill quando pega. O Ursão, ele também ficou na tier 2, né? A principal vantagem dele são seus status e porque ele custa 1 de energia, beleza? Ele é aquele controle 1 por 1 também. Eu perco 1 pra neutralizar 1 do oponente. E não tem muita estratégia, além de você pensar em quem que o oponente não pode jogar pra fazer vantagem para a sua estratégia, beleza? Sem muito mistério, o Gek é isso, né? Ele é lento, então normalmente ele vai controlar o alvo a partir da rodada 2, pegando a mesma vibe do próximo controle aqui, que é o Shun de Andrômeda, tá? A diferença do Shun de Andrômeda para o nosso amigo Gek seria que ele gasta 2 de energia, 1 de energia a mais e ele controla já por 2 rodadas garantido. Ele tem um acerto de status bem melhor do que o Gek também e tem uns status melhores do que o Gek também. Em questão de Speed, os dois estão praticamente idênticos, beleza? Mas os dois estão bem assim, pareados. A diferença mesmo de você preferir o Shun para o Gek é o tanto de energia que vai sobrar na sua formação, beleza? Quase fechando o nosso tier 2, entra aqui a formação de gelo. Isso, formação de gelo é tier 2 por causa que é uma formação bem efetiva, tem potencial de ser tier 1, sim, mas tem um tanto de poréns, né? É alguns calters, é controlar o nosso amigo Yoga. Então, se controlar o Yoga, o Camus ele fica obsoleto, ou seja, você perde dois personagens. Não que o Camus fique obsoleto, né? Mas o Camus ele custa 2 de energia, ele também tem acerto de status bem baixo também, sei lá. É um pouquinho estranho o Camus quando não tem o Yoga. Às vezes você está usando um cisne negro, precisa do Yoga de cisne, então é muita dependência do Yoga de cisne para o time ser efetivo. Então, controlou o Yoga, como a violência de Ares, por exemplo, ou com algum controle, até mesmo com o Shun de Andrômeda, por exemplo, pereceu o Yoga, levou um hit kill lá, um Xion foi lá e finalizou o Yoga. É muita dependência do Yoga, então, tipo, eles conseguem controlar até seis personagens e uma não incomodada? Consegue. Mas também consegue, tipo assim, flopar bastante se o Yoga não for bem efetivo na luta e isso é bem perigoso. Por isso que ficou no Tia 2. São uma formação legal, mas pra controle tem que tomar cuidado, que às vezes pode aparecer alguém que vai ser um pé no saco. E agora nós vamos fechar aqui o Tia 2, tá, com Ayakos. Ayakos, ele tem pra mim o melhor controle, talvez, aqui no jogo, que é custo um de energia e ele usa o exílio, que é o mesmo do dragão marinho, é o mesmo da armadura dos mortos. A zica que ele ficou no Tia 2 é dependência do tempo de espera, né? Ele não consegue ser tão efetivo pra controlar um alvo. Então, ah, eu quero controlar sempre o Yoga que precisa do oponente. Controla na rodada 1, rodada 2, ele joga. Só vou controlar na rodada 3. Ah, mas dá pra usar a Luna. Ah, dá pra usar o Xion MM. Não é a contagem boa, sim. Por causa que você vai perder dois personagens pra neutralizar um. Então, lógico que dependendo aí dos inimigos, você pode fazer bastante vantagem. Ah, ele é cauta de Hades, aí ele prejudica o Ogseus, né? Que o Ogseus não ativa suas skills quando ele não está no campo. Sim, ele faz umas vantagens aí, por causa da sua skill de exílio. Mas, como controle, não é tão efetivo assim. E nem sempre a gente vai enfrentar um Hades, nem sempre a gente vai enfrentar um Taratos. Nem sempre a gente vai ter um Ogseus com uma fila favorável. Você tá lá com Ayakos, o Ogseus é o próximo a jogar. Então, tipo, Ayakos ficou, tipo assim, nem adianta controlar o Ogseus. Então, Ayakos ficou como T2 por isso. Tem um skill de controle muito top, com custo de energia muito bom. Causa dano ainda, mas ele tem Kutai. Então, não é aquele controle tão interessante assim, se você tá querendo controlar um X1. O Gek, o Xun de Andromeda, neutraliza o oponente 100%, né? Se passar do acerto de status do adversário, o Ayakos não. Fechamos a Tier 2 e agora vamos pra Tier 1. Mas antes de ir pra Tier 1, não esqueça de deixar um novo canal, deixando o seu like e a sua inscrição. E, se possível, compartilhar esse vídeo com a sua legião, com seus grupos de WhatsApp, pra ajudar tanto esse vídeo quanto o canal a crescer também e novos jogadores conhecerem o gameplay. Beleza? Então, vamos conhecer agora a Tier 1. Abrindo a Tier 1, nós encontramos um Minus de Griffon, tá? Ele é o menos bom da Tier 1, no conceito de muitos jogadores, né? Mas pode alterar esse Tier 1 aqui, depende muito da gameplay de cada um. Mas o Minus, ele consegue controlar mais ou menos a vibe do Xun de Andromeda, porém com o bônus de causar dano. Isso mesmo, ele causa dano, isso é muito bom. Ele causa dano e ainda é um pouquinho mais tanque comparado a outros atacantes. Tem um PVS e tem vários jogados, vários combos com ele, com Saga Maligno, com Yoga Divino, né? Que se o oponente tiver o Yoga Divino, você congela o próprio time do oponente com o Yoga Divino, que é um inferno quando isso acontece comigo, lógico que eu tô falando, né? E o diferencial do Minus seria esse. Controle, mas causar dano, ele tem um custo de energia de 2. Ele é um pouquinho lento, por isso que muitos jogadores usam com o Ish, que aí você já perde mais um personagem pra dar mais um counter aí no cara, que é um pouquinho complicado. Mas ele é um excelente controle, né? Não depende de outros personagens, como é a formação de gelo, como é o Ajax, com Luna e Xun MM, por exemplo. Ele joga sozinho e sim, tá na lista aí dos melhores controles, mas tem que tá bem upado também nas skills, beleza? Vamos para o próximo. Parecendo aqui uma classe B, a sacerdotisa tem como destaque velocidade, então ela consegue controlar muitos personagens, porque ela é uma das personagens mais rápidas do jogo. Não tem como retirar o controle dela, é 100% de chance de aplicar o silêncio, beleza? Isso é um diferencial da sacerdotisa. Ela é papel? Ela é papel, mas dependendo aí de quem que você tá enfrentando, sei lá, um Hax com ativo contrato, um Yoga Divino pra não controlar algum outro personagem seu, até mesmo um Yoga X-Cisne, um cano de dragão marinho, por exemplo, pra não ativar os seus combos aí de explosão de triângulo, né? Salvo caso ele tenha araxica e flopa, né? Mas enfim, a sacerdotisa tem um diferencial muito bom e é por isso que ela tá aqui como é um controle que vale a pena aí ter em todas as contas se você não tem os outros dois, tier 1 principalmente, beleza? Mas ela ainda tem o seu diferencial com sua velocidade e seu silence garantido e agora vamos conhecer o penúltimo dessa lista. Vou falar aqui um pouquinho de questão de gosto, tá? do primeiro para o segundo, tá certo? É tanto fácil você achar um melhor do que o outro, mas no meu conceito, o Yoga X-Cisne, ele fica como o segundo melhor controle do jogo. O problema dele é que ele não consegue controlar personagens mais rápidos do que ele, por exemplo, o cano de gêmeos e pinus, né? Normalmente o Pados com velocidade, né? Que tem gente que não coloca velocidade neles, que tem uma velocidade parecida, dependendo aí do build do cara, se ele colocou muito speed no tanato dele, enfim. Essa galera que tem mais de 300 de speed pode prejudicar o Yoga divino e é por isso que ele não é um controle assim tão efetivo como é o primeiro lugar. Porém, em contrapartida, ele tem outras vantagens, como por exemplo, o seu skiff de gelo, ele causa dano, isso é bem interessante, ele consegue congelar alguém passivamente também, né? Se você tá com alguém que aplica mais controle no seu time, ele consegue controlar a galera assim, do nada. Ele consegue reforçar o dano de efeitos de controle, se você quer usar uma formação de controle, isso é bem da hora também. Ele consegue reforçar a formação de gelo, aplicando mais selo de gelo para o Yoga X-Cisne congelar ainda mais. Ele também consegue ser counter de duplo turno, então Araashiki, Shun-MM, por exemplo, ele consegue controlar também, fora de vários outros tipos de counter que ele consegue desabilitar o personagem, beleza? Então ele merece o segundo lugar, sim, de controles do servidor global, que mesmo ele não conseguindo controlar os personagens mais rápido que ele, ele ainda consegue oferecer várias estratégias adicionais, e não são todos personagens que vão ser mais rápido que Yoga divino também não, né? E vamos fechar agora com o melhor controle pela maioria dos jogadores, Shaka de Virgem, porque ele consegue controlar mais de um alvo. O silêncio dele dificilmente ele erra, já que a galera tem que resistir três vezes o silêncio do inimigo. Ele consegue abodecer o alvo, então, tipo, estrategicamente dá para você neutralizar um a três personagens, dependendo aí da fila do inimigo, e isso é muito bom. Só por ele silenciar garantido, entre aspas, né, isso já deixa ele muito efetivo. Porém, ele ainda consegue emudecer alguém, ah, eu controlei uma June, tinha um cano anulado, controlei o cano. Perdi um personagem, meu Shaka de Virgem, e o inimigo perdeu dois personagens. Por exemplo, nesse time aqui, ó, se eu controlar a June, eu já neutralizo o cano de gêmeos, e neutralizo o cano para usar o Skiff, por exemplo. Então, a oportunidade aí de ter três, é muito roubado isso, né? Como menção rosa, vamos citar alguns personagens que não foram citados nesse vídeo. Para começar, vocês não viram aí o Yoga de Cisne e o Cisne Negro, por causa que eles já fazem parte da composição de gelo, né? Então, tudo que eu falei sobre o camos, também se qualifica ao Yoga de Cisne e ao Cisne Negro. Complementando também a formação de gelo, temos o Isaac de Kraken, mas o Isaac de Kraken, ele congera um pouquinho estranho, depende muito de selo de gelo no oponente, então ele é um personagem totalmente esquipável também, e só funciona também com a formação de gelo, da mesma forma que o Cisne Negro, porém, muito mais limitado. E para fechar, o Hypnus no jogo, ele é considerado controle, né? Mas ele não é aquele tipo de controle que a gente está procurando de neutralizar o oponente, já que ele neutraliza ataques passivamente, né? Não ataques ativos, como é os determinados controles citados aqui. Então, como a vibe dele é totalmente diferente, poderia ser classificado de uma outra forma, mesmo o Hypnus tendo um debuff que é considerado controle no jogo, mas a gente decidiu em live que não seria a melhor opção de se colocar nessa tier list, mas fica meio sonrosa que o Hypnus é considerado controle, mas por efeito de estratégia de controle, ele foi desclassificado da tier list, beleza? Então é isso, Cavaleiros Amazonas, essa foi a tier list do Global, comenta aí se você concorda com todas essas tier list, se você achou que alguém deveria ser remanejado, deixa aí sua opinião, argumenta aí também o porquê que alguém deveria subir ou descer dessa tier list. Não esqueça de, caso você queira mais informações sobre alguém apresentado aqui, a playlist, tá certo? Tá aqui nos cards, pra você conferir o vídeo dedicado para maiores informações sobre algum personagem que aqui só for resumão, e claro, tem mais tier list aqui no canal, já tem tier list de cura, tier list de atacantes, e tier list de despertada armadura. Se você quiser conhecer alguma dessas tier list, também todos os vídeos estarão nos cards. Caso você queira sugerir mais vídeos de tier list no canal, comenta aí que tipo de tier list você gostaria de ver, agradeço muito pela sua audiência, e claro, nos vemos no próximo vídeo. Valeu e fui!